Aí concorrência, vem de colete porque hoje é só bala voando Meu parceiro Robert Ferreira tá largando o aço É nó Robert Ferreira Piranha curte baile nas favelas Gosta muito de um bacanal Ela senta aqui, capreende e solta Tudo isso em cima do meu pau Ela pede só tapão no rabo Foi até o dia amanhecer Vem novinha sentando com força Deixa os criar te dar prazer Oh, a safada rebolou Soltou, jogou, depois travou Então tu pode sentar Pode sentar Oh, a safada rebolou Soltou, jogou, depois travou Então tu pode sentar Pode sentar Pode sentar Soltou, jogou, depois travou Então tu pode sentar Pode, 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 pode sentar Piranha curte baile nas favelas Gosta muito de um bacanal Gosta muito de um bacanal Ela senta aqui, capreende e solta Então tu pode sentar Então tu pode sentar Pode sentar Mas eu taquei são de vaca No copo da piranha No copo da piranha Senta, senta, senta Senta cedo, mata-cher, mata-tonça Senta cedo, mata-tonça E aí, concorrência, vende colete porque hoje é só bala voando Meu parceiro Roberto Ferreira tá largando o aço É nó, Roberto Ferreira